Fala pessoal, estamos aqui no distrito de Vale Verde, que é a área de Caratinga Estávamos numa festa de debutante aqui, agora estamos indo embora Vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês aí Bem bacana Bora, vambora, vambora Tô, tchau Sítiozinho aqui no Vale Verde, muito cheio de sítio Aí eu vou fazer aí pra vocês um pedaço do caminho Vou mostrar aqui A estrada Esse sapato vai querer ficar aí até Até tarde A gente vem pra descansar mais sítio Aí eu não dormi muito bem não, cara Eu fui deitar umas 2h35 da manhã, que eu me lembro Acho mais o que eu olhei no relógio Tá bom? O que eu olhei no relógio E aí depois eu acordei às 4h pra ir no banheiro O banheiro era longe, né? Tem que sair sobre aquela escada Aí depois das 6h eu acordei de novo pra ir no banheiro Aí depois eu levantei às 9h Eu não tenho dormido ou não? Eu acordei 9h ou não? Eu não tenho dormido ou não? Eu tenho dormido mesmo ou? Bom, umas 2h só Integralmente falando Ó, essa casinha antiga Gostou? Tá que foi bom Eu achei que eu ia chegar lá e ficar só no celular o dia todo Porque não ia ter gente por acessar Olha o corguinho Ah, isso é coisa que eu falo pra vocês Às vezes você corre risco, né? Que nem por exemplo Eu fui lá no Aí, pessoal Acabamos de passar pelo Mata Burro Pra quem não conhece, Mata Burro é um O pessoal coloca em cima dos rios Pra evitar dos bichos passarem Por isso chama Mata Burro, né? Porque cavalo, burro É boi, vai tentar passar e Não consegue porque tem É vazado Bom Mas isso que eu falo pra você, Patrícia Às vezes a gente vem pro lugar E a gente não sabe o que vai lidar, né? Vai conhecer as pessoas Mas é bom, às vezes a surpresa é boa Ali eu gostei Não, não tem uma bagunçada, assim Mas Não, os web de música, né? É, porque no quarto de vocês Tinha mais Chances de ouvir as músicas, né? Lá onde eu tava, não No quarto era É, porque a gente ficou de frente Com o som também Praticamente Mas, nossa, meu Deus Eu tava tão, tão, tão cansada Tão cansada Que eu Porque eu botei aquela hora Que você me ligou Que a tia que você foi lá Pegar a chave com você Eu já tava Tava muito sono Vou só fazer um adendo aqui Nossa, quanto tempo Eu sempre venho Ai, pessoal Nós vamos Vamos entrar numa rodovia Rodovia, todo cuidado é pouco Eu vou Colocar o carro paralelo a ela Pra me enxergar Os veículos que vêm de lá Esperar o caminhãozinho sair ali Ó, não vem ninguém O retrovisor tá vendo que não vem ninguém Então, acelerar e ir embora Essa saída de frente que vocês viram Esse estabelecimento que tem Um pouco de coisa Isso é muito bom Também, se você acessar ali pra dentro Você vai entrar no Paizão Mas aí, o que você tava falando? Patigueva? Eu tô esquecendo Nossa, eu disse Eu me sinto que tem Que você incentivar E que eu tô passando Eu tava falando com os meninos Que antes de você trabalhar ali Onde você trabalha agora A chance de você ter se enturmado tão fácil Seria muito Menor, né? Talvez você tava mais jovem, né? Tá bom que a gente vai se enturmando Aí também, ó Olha que coisa interessante Você se enturmou com a galera nova Talvez se você tivesse trazido a Julia, por exemplo Vocês iam ficar batendo papo Vocês duas Talvez vocês não se enturmassem, entendeu? Aí dá até pra ir no seu avô, né? Essa raça é tipo velha Por quê? O Harry Potter tem quantos anos? 19 19? Pode ver Eu achei que não tinha não Aquela menina de cabelo preto com descolorida Ela tem 14 Eu achei que ela tinha uns 16 anos A mãe dela é doidona A gente tá aqui 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 Posso ultrapassar Porque veio uma moto lá do outro lado Assim que a moto passar Nós caímos Pessoal, nós estamos na BR-458 Que liga a Lipatinga A Caratinga Também a BR-116 Rio de Janeiro E até Governador Valadares Por aqui é mais difícil, né? É mais longe, né? Mas também liga o Governador Valadares E também A Bahia Pra quem quiser passar por aqui Se bem que o Governador Valadares Ir pra Bahia Recomenda-se pegar a 381 Não essa BR aqui Aí nós vamos trocando ideia, né? Paticão aí Falando das peculiaridades da estrada Que o pessoal já conhece Eu vou até parar o vídeo Que é Caminho lá pra Aipatinga Então, pessoal Vou deixar vocês aí Vou me despedir de vocês Aqui na entrada do Ipaba E aí até Até o próximo vídeo Pra ele ficar muito longo também Vocês já conhecem aí Tem vídeo no canal Mostrando Esse percurso aqui Tchau, pessoal E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau